Caríssimas senhoras e senhores amigos, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Como sempre, para nós é aquele motivo de muita alegria estarmos de volta para os estudos das quintas-feiras em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas para todos, aqueles que estiverem vindo a primeira vez, que possam se sentir acolhidos em nossa simplicidade, mas nesse ambiente de muita fraternidade. Iniciamos também abraçando a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, num momento muito especial que vive toda a equipe que trabalha na Rede Amigo Espírita e também aqueles que são membros inscritos nesse portal bendito. Porque a Rede Amigo Espírita ontem atingiu uma marca de 200 mil membros inscritos na sua conta do YouTube. E hoje, em meio às comemorações, nós lançamos uma campanha que é desafiadora para todos nós. A campanha, de sorte que a gente possa trabalhar para trazer para a Rede Amigo Espírita um milhão de inscritos. Então, a campanha tem até um dístico, uma frase interessante, que é uma frase que faz parte de uma música do Roberto Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos. Então, essa é a campanha. Eu quero ter um milhão de amigos. A Rede Amigo Espírita quer ter um milhão de amigos. Então, se cada um que faz parte dessa equipe, desses membros integrantes, através da conta do YouTube, que é gratuita, diga-se de passagem, se cada um que se inscrever trouxer cinco amigos, se somos 200 mil, nós vamos atingir fácil, fácil, esse número de um milhão. Então, fica aí esse convite para todos nós espalharmos essa notícia. Vamos contribuir, porque é um espiritismo que vai, por certo, chegar em corações que, como nós outros, necessitamos dessas bênçãos do alto. Um grande abraço ao meu querido amigo, parceiro, José Aparecido dos Santos. Lembrando que a FEAC está junto com essa parceria com a Rede Amigo Espírita, desde os primeiros momentos. Então, nós já estamos completando oito anos de parceria. Então, um grande abraço para o nosso amigo Zé. Sem delongas, estudo do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo sexto, que é um tópico que trata dos espíritos errantes. O capítulo é intitulado Vida Espiritual. E o nosso tema de hoje é Os Espíritos podem ir a todos os mundos? Nós vamos iniciar fazendo a leitura da questão 232 e 233, que são as duas questões que vamos trabalhar hoje. Normalmente, eu leio a questão anterior, mas hoje eu já vou entrar nesse novo desafio. Questão 232. No estado errante, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual, os espíritos podem ir a todos os mundos? Resposta. Conforme Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-los mais tarde. aí a questão 2, 3, 3, 3 agora. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Resposta. Frequentemente. A fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Pronto. Vamos ficar por aqui. Então, nós vamos nos deparar aqui com uma resposta importante. Os espíritos apresentam para nós que, no mundo espiritual, ao deixar o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Então, quando há o fenômeno da desencarnação, o espírito vai, portanto, se vincular a um outro mundo, mas ele não se desvincula completamente do mundo que ficou. Ficou claro isso aí? Por quê? O mundo espiritual é uma extensão do mundo de cá, do mundo terreno. O correto é até dizer o contrário. O mundo terreno é uma extensão do mundo espiritual, porque o mundo espiritual é que é o mundo definitivo. A nossa pátria. Nós viemos de lá. Nós não vamos para lá. Porque nascemos aqui. Ficou claro? Isso é importante para a gente. Então, por ser uma extensão, vamos pensar daqui para lá? A nossa realidade atual desta encarnação, quando desencarnarmos, ela vai se estender para lá. O que muitas vezes, ou na maioria das vezes, numa condição de um espírito mediano, como é grande parte da humanidade está, o espírito nem sempre identifica que ele desencarnou. Ele vai continuar fazendo, muitas vezes, até o que ele fazia. Ou seja, por isso que esse texto está dizendo que o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu. ou a outro do mesmo grau. Ficou claro aí? Então, o mundo do mesmo grau é um mundo parecido com o mundo terreno. Esse ponto aqui é fundamental para a gente entender. Então, quando a gente vê aquelas lendas, aqueles contos de alma penada, de espíritos que ficam atazanando a vida do pessoal que está aqui na Terra, isso é fato? É verdade? Pode ser que sim. Como a gente sabe também que existem as lendas, as histórias para impressionar. Mas as histórias que são contadas, recontadas, elas surgiram a partir de um fato. Elas não foram inventadas. Então, quando desencarnamos, nós, muitas vezes, permanecemos no mundo pelo qual, em tese, nós teríamos que deixar. O mundo que nós habitávamos. Então, o espírito continua tendo a mesma visão. E ele vai ser orientado à medida em que os fatos, lá da vida que vai se seguir, venham corroborar para que haja um momento em que ele vai se despertar para essa nova realidade. Certo? Um exemplo. Ele se aproxima de pessoas, aquelas pessoas que ele convivia. Ele conversa com essas pessoas, essas pessoas ouvem o pensamento dele. não conseguem decodificar, não conseguem compreender que ele está desencarnado, mas assimilam o pensamento. E quando o encarnado registra o pensamento do espírito, inclusive promovendo sentimentos, emoções, o espírito registra, o espírito percebe que o encarnado está entendendo que ele está ali. Isso fica claro para o espírito. Não fica para o encarnado quando o encarnado não é um médium que tem um grau X de percepção, talvez até mais ostensiva. Até aqui ficou claro? Um exemplo prático. Está lá o indivíduo na casa dele, e de repente ele se lembra. Do nada ele se lembra de um parente que desencarnou. Pode ser apenas um fenômeno de memória. Alguma coisa favoreceu para que ele se lembrasse. Mas costuma, na verdade, o encarnado captar o pensamento deste espírito que já desencarnou. E ele decodifica, porque isso causa algum tipo de repercussão na intimidade dele. Esse espírito pode estar ali naquela situação, entre aspas, naquele espaço. O espírito foi lá visitar, e o encarnado, na verdade, está registrando a onda mental do espírito, que está ali naquele momento. Mas o pensamento não tem barreira para ele. Então, este espírito também pode estar em uma outra situação, e o encarnado aqui capta o pensamento dele na habitação que ele estiver. Ficou claro aí? Só um minutinho. Me passa. Então, essas reflexões são importantes para que a gente possa identificar, refletir, e, muitas vezes, até dar um certo peso, uma certa valorização para alguns acontecimentos do dia a dia. Então, eu quero dizer o seguinte, você lembrou do desencarnado? A questão não é descobrir se ele está ou não está presente. Que tipo de pensamento que você captou? Você captou? Deseja para esse espírito tudo de bom, paz, harmonia, abraça-o vibratoriamente, energeticamente, porque pode ser realmente que vocês estão em um certo contato espiritual. Pois não. Isso vale também para os sonhos? Quando a gente sonha com a pessoa desencarnada nesse... Sem dúvida. Ele está tentando comunicar conosco? Sem dúvida. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Obrigado, Ana Nilza. Pode ser que sim. porque durante o sono o corpo físico repousa e o espírito se emancipa. Deixa o corpo. Ele mantém-se vinculado por laços energéticos. Mas no mundo espiritual, ou seja, se eu deixei o corpo físico, eu vou para o mundo espiritual. Ficou claro aí? Então o mundo espiritual não pertence a morto, não. O mundo espiritual, na verdade, é uma outra dimensão. É uma outra faixa temporal e espacial. E que nós vamos lidar com energias, com vibrações. Eu quero dizer o seguinte, que quando nós estamos vinculados ao corpo físico, na vigília, como agora, a vinculação com o corpo físico, ela cria como que um impedimento para que a gente viva em plenitude como espíritos. E viver em plenitude como espíritos significa também conversar com os espíritos, vê-los, senti-los, ou melhor, identificá-los com os nossos sentidos. Vamos dizer assim. Então, quando o corpo dorme, o espírito volta para a realidade espiritual. Então o sono favorece o sonho. O sonho pode ser uma experiência de memória, de imaginação nossa, como também o sonho pode registrar as experiências que nós realmente estamos tendo, de convívio, de intercâmbio com espíritos que já não estão mais no corpo, ou seja, os desencarnados. Mas no sonho também eu posso registrar, quando eu falo sonho, é a palavra utilizada que nos ajuda a entender quando despertamos o que aconteceu à noite. Está bom? Ficou claro? Por isso que eu estou usando a palavra sonho. Quando nós despertamos, nós podemos nos recordar de contatos, então, repetindo, que nós tivemos como quanto encarnados, como também contatos que nós temos, e temos mais do que imaginamos, com os desencarnados. quando eu durmo, quando eu vou ter o sonho, eu posso encontrar com a Denise? Denise, não posso? Hein, Denise? Posso ou não posso? Mas eu posso encontrar também, não só com a Denise, com os espíritos vinculados à Denise. Então, eu vou dialogar no mundo espiritual com a Denise e com, por exemplo, o mentor espiritual da Denise. Olha que bênção. vice-versa, vice-vissa. Um companheiro que está no chat já hoje, o Ederson, vou contar o nome dele, ele já acabou de escrever ali. O Ederson teve um encontro conosco na noite passada. e hoje ele mandou uma mensagem para mim dizendo, Carlos Alberto, nós tivemos um diálogo essa noite. E pelo que eu entendi, foi um diálogo que deu continuidade a um estudo que nós fizemos ontem sobre as cartas de Paulo. Ou seja, fizemos o estudo, ele participou e de noite eu fui, o meu corpinho, coitadinho, foi desencarnado, foi descansar e o corpo dele também foi repousar. E nós fomos dar prosseguimento ao estudo no mundo espiritual junto com outros, sejam aqueles que estavam conosco e outros que nós não percebemos que são, na verdade, espíritos que nos acompanham. A pergunta é, os espíritos podem ir a todos os mundos? De princípio, a gente já joga o pensamento para refletir se a gente vai para outros mundos materiais, se a gente vai para Plutão, Marte, Netuno, Saturno, para o Sol, se nós vamos para as esferas do Cão Maior, Sírios, Capela, se a gente vai para o Cosmos. Podemos. o assunto aqui trata da mesma maneira. Só que para que a gente possa fazer do estudo um estudo produtivo para a nossa realidade agora como encarnados, porque senão a gente vai ficar viajando na maionese, e tem muita gente boa para fazer isso. Então procurem estes tratadistas que gostam de inaugurar estudos que envolvem os intercâmbios entre os mundos, entre os planetas. o nosso caso aqui, o nosso foco é mais evangélico, é mais no seu sentido de propor uma mudança de vida aqui na Terra. Ficou claro? Então vou continuar. Então, nós podemos ir a todos os mundos como espíritos? É dito aqui que conforme a nossa evolução espiritual, podemos. Ou não. quando não podemos ter acesso aos mundos superiores, o texto vem dizer que para nós significa um convite para que nós possamos nos melhorar, porque melhorando poderemos ir nesses mundos superiores. Ficou claro esse ponto? mas também está dizendo aqui que de vez em quando os espíritos amigos nos levam a esses mundos superiores. A estas esferas espirituais mais sublimes, onde as energias são mais sutis, diferentemente das energias que nós lidamos no mundo terreno, de muitas energias densas, pesadas. Certo? Por que os espíritos podem nos levar para os mundos superiores? Para que lá a gente possa ver como é bom, como é belo. Porém, não poderemos permanecer lá. Por quê? Porque a nossa maneira de ver, de pensar, de sentir a vida ainda nos vincula aos mundos mais atrasados, ao mundo mais materializado, que é o mundo que nós vivemos. Mas, frequentando essas zonas especiais, a gente vai falar assim, meu Deus, mas como isso aqui é bom? Como que isso é bom? Como eu ouvi outro dia uma adolescente das das juventudes que a gente visita, ela virou no nosso estudo e falou assim, ah, Carlos Alberto, eu queria viver num país, ela deu até o nome do país, que eu não vou repetir, que não cabe, eu queria viver nesse país, porque lá, ela adolescente, eu ia poder sair de casa, eu não ia ter que ficar preocupada com assalto, ninguém ia me tomar o celular, não ia... olha pra vocês verem. Aí ela falou assim, pô, Javier, mas eu tenho que viver aqui nesse país nosso, aqui que a gente tem medo de tudo, que dificuldade. Observem bem, gente, como que isso é interessante. Ela tem a informação que existe um lugar melhor, mas ela não pode viver lá, ela vive aqui. pra ela viver num ambiente que ela julga ser melhor, ela precisa de se preparar pra viver nesse ambiente. Por isso é que nós, vez por outras, podemos ser levados pelos benfeitores para essas esferas resplandecentes, de luzes, ver, conviver por um pouquinho com espíritos nobres, educados, sábios, bondosos, porque a convivência com estes seres, na verdade, vai favorecer para que quando a gente voltar pra nossa realidade, o nosso espírito tenha vontade de voltar pra lá. Só que para viver neste ambiente melhor, eu preciso de aprender a administrar a minha morada. Eu tenho que me tornar um cidadão diferenciado nesse lugar que eu vivo. Pra me fazer merecedor de um lugar melhor. Então, aonde nós nos encontramos, aonde nós nos encontramos, o convite é que nós vivamos o evangelho. sejamos pessoas boas, equilibradas, educadas, justas, caridosas, para que a gente possa fazer um trabalho diferente do que muitos não conseguem ainda fazer. Que muitos ainda têm dificuldade. nós só vamos conseguir colocar em prática aonde nós estamos, que na verdade é um ambiente de mais dificuldade. E é nesse testemunho, num lugar inóspito, árido, é que eu vou, na verdade, me graduar para estar num lugar melhor. Fiz-me claro? então no evangelho somos convidados a vincular com a proposta melhor. Vinculando-se com o amor, nós vamos naturalmente desatando os laços que nos prendem na retaguarda. O que nós queremos fazer de ficar livre do que é empecilho, dificuldade, na verdade é um atestado que nos matricula ainda mais no ambiente difícil. Ah, mas eu queria ficar livre. Pois é. Então significa que você não entendeu o amor. O amor propõe que você opere com alegria, com testemunhos no bem, aonde tem dificuldade. E assim operando é que você vai naturalmente fazendo luz, vestindo a veste que vai te colocar, que vai te abrir possibilidade de viver num mundo melhor. Por isso que Jesus fala da parábola das bodas, do festim de bodas, que muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. E que para participar da festa nós temos que ter uma roupa adequada, a roupa é tessitura que nós vamos desenvolvendo pelo nosso campo mental, pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, pela nossa habilidade, pelo nosso sentimento. Faremos luz. O nosso corpo vai resplandecer luz. Agora, você não resplandece luz apenas dizendo eu sou espírita, espírita que diz eu sou médium, espírita que fala assim, eu sou trabalhador lá da FEAC, espírita que sai pelo mundo arrebanhando multidões fazendo palestras, não é assim, apenas que se faz luz, é a transformação, é o se matricular na proposta do evangelho que apaga a personalidade. Você vê que os espíritos que vão se graduando, eles vão entrando num tipo de vida, de comportamento que a gente fica assim, mas como é que dá conta? Como é que você dá conta daquele menino seu? Ah, eu amo. Minha filha, eu fico impressionada com o carinho que você tem com seu marido. Ah, eu amo. Olha, a sua esposa, uma pessoa maravilhosa. Aí você vai vendo que do lado de lá nem sempre tem reciprocidade. Ela fala assim, meu marido é extraordinário e ele está pisando, ele está machucando. Ele olha e ela está lá com alegria, dando testemunho do evangelho. Ao mesmo tempo cuidando dele, mas ao mesmo tempo assinando um passaporte para ir embora. Porque quanto mais amor que ela dá, costuma ser menos compreendida. O indivíduo começa a querer mudar de vida, daqui a pouco ele fica diferente, ninguém dá conta. Ele começa a estudar demais, virou nerd. Não é assim que se diz? Olha lá, não, tem problema, ele é meio doido, o negócio dele é só estudar. O indivíduo está focado no trabalho, se especializando cada vez mais naquela matéria, ele vai ficando diferente mesmo. O indivíduo começa a se entregar para um trabalho com o Cristo, daqui a pouco ele não tem mais tempo para a sociedade, não dá para ir em tantas festas mais, aí daqui a pouco a sociedade está lá, está ficando lá, fanático, está ficando fanático. aí o outro lá na família, ele é a bondade operante, isso como é que dá conta? Não pensa nele mesmo, só sabe dar, só sabe oferecer comportamentos que, na verdade, fica parecendo que vai tirando o indivíduo da sociedade. E, na verdade, porque a própria sociedade cobra, a própria sociedade repele, a própria sociedade é menoscaba, menospreza. E o que vai acontecer naturalmente? O indivíduo começa a se preparar para viver em outras esferas. Não que ele queira ir para abandonar aqui, não sei se isso está ficando claro, porque naturalmente ele vai perdendo espaço, aí ele vai entrando em sintonia pela adesão do bem com aqueles espíritos que estão fazendo isso, que já vivem isso plenamente. Aí, ou seja, vai perdendo a liga com o passado e vai fazendo o vínculo com o futuro. Ficou claro? Agora, Gerson, a gente não costuma dizer aqui que, referindo a Jesus como o filho do homem, Jesus é o fruto, Jesus é o resultado de todas as conquistas espirituais que nós almejamos. então quanto mais que tu for crescendo, mais você se aproximará dele. Se distanciará dos demais? Não. Se comprometerá com os demais que estão ficando pela retaguarda. Mas a sintonia começa a se modificar. A sintonia começa a ser estabelecida com o Cristo. E não que você queira perder a sintonia com os que estão ficando para trás. Mas é um processo energético, natural. Então, para que não haja uma dissociação, uma ruptura plena, se opera com aqueles que estão na retaguarda. em nome daquele que está na dianteira. Capitaram aí a ideia? Jesus diz assim, se quiseres seguir a proposta, é necessário renunciar a si mesmo. Então, nós temos que renunciar à nossa personalidade e olhar para adiante. Denise, quer falar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos irmãos que já se encontram no chat, o Júlio, o Cocito do Rio, a Marina Alva também do Rio, Vanderli de São Paulo, Rosário de Portugal, a Cátia da Argentina e tantos outros. O nosso agradecimento por estarem aqui conosco. E tem uma pergunta do Daniel Rosa de Assis, de Goiânia. ele disse, sendo honestos na pretensão de galgar no plano espiritual superior, já é possível saber se merecemos algum privilégio? Se a via de regra ainda há ligação às coisas inferiores? É possível saber se merecemos? Vamos pensar uma coisa. Essa pergunta dele é muito inteligente e muito apropriada. vamos pensar o seguinte. A lei do amor, lei do amor, nós trabalhamos isso aqui semana passada. A lei do amor, ela nos propõe a operarmos diante da unidade divina. divina. Questão mil e nove do livro dos Espíritos. Gravitar em torno da unidade divina. Eis o objetivo do Espírito. Para que a gente possa gravitar na unidade divina, que a gente pode chamar de Deus, mas também a gente pode falar que é o amor, que é a essência da vida, que são as propostas superiores, é necessário então que a gente possa operar em torno desta unidade. Que eu vou chamar aqui como verdade, eu vou trabalhar aqui como vida, e por aí vai. Para que a gente possa viver em harmonia, nós temos que gravitar em torno dessa unidade. Como é que nós vamos gravitar? É necessário que a gente viva a justiça, que a gente trabalhe o amor, mas que também a gente desenvolva a ciência. Qual ciência? A ciência do bem viver. Ciência. Sabedoria. A busca é essa. Então, para sermos felizes, nós temos que estar sempre fazendo luz no que remonta à justiça. Qual que é o nosso desafio na vida atual? Não é viver num mundo de injustiças? E ansiarmos pela justiça? A gente quer justiça. Só que nós somos incompetentes ainda com esse assunto. tanto que a justiça nossa é uma justiça que nos vincula com a retaguarda. A nossa justiça, nós operamos dentro dela com a força, com a coerção. nós somos na justiça muito mais justiceiros. Nós somos aqueles que, em nome da justiça, nós acusamos, nós delatamos. Em nome da justiça, nós julgamos, aprisionamos o outro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa mesma medida que eu uso com o outro é a medida que eu uso comigo mesmo? Entenderam? Eu presto de verdade atenção no que eu ando fazendo? Eu fico avaliando quais são os meus níveis de erro? Eu verdadeiramente fico atento a minha projeção orgulhosa, vaidosa, egoística. Quando eu cometo erros, eu sou tão contundente assim com os meus erros, como eu sou com o semelhante? Então, o assunto gravitar nesse quesito chamado justiça já é um assunto que requer muitas encarnações para a gente trabalhar. Fechou? A ciência. Quando eu volto o assunto para falar da ciência, eu pergunto, nós estamos vivendo bem? Eu aplico o que a minha consciência indica como projeções que possam me favorecer ou não? Você ouve a voz da sua consciência sempre? Sua consciência diz assim, não vem por aqui, daqui a pouco eu estou assim, será que ela está olhando para mim? Será que a gente vive ainda aquela situação de fazer as coisas atrás da pilastra? Hein? porque quando a gente se depara com aquela situação de se sentir fazendo coisa errada e com medo de ser descoberto, significa que eu não estou ouvindo a voz da razão da minha consciência. Eu não estou falando aqui de ciência, de matemática, de geografia, de biologia, de neurociência, não estou entrando no academicismo não, tá bom? Embora todas as matérias, todo tipo de estudo, ele na verdade faz parte de uma escola, que é a escola do bem viver. Embora a gente saiba que tem muitas matérias que a gente estuda que a gente não vai colocar em prática, você passa lá na universidade, está estudando com as matérias e a pergunta vem, vou usar isso algum dia? Muitas coisas a gente estuda sem usar. Aí você vai perder, porque se não usou, atrofia, perde, pulveriza. Mas quando você está ali, mesmo que você não vai usar aquela matéria, que você está se esforçando, trabalhando habilidade, inteligência, memória, sensibilidade diante da matéria, você está evoluindo, você está crescendo, certinho? Você está desenvolvendo o seu intelecto. mas existe outro tipo de desenvolvimento. Social é uma ciência. Nós vivemos em sociedade, precisamos do semelhante, precisamos da família, precisamos, porque é convivendo que a gente aprende. O outro, o próximo, ele representa um espelho que reflete nossas necessidades. Sabiam disso? estudem. O outro fala conosco o tempo todo do que nós precisamos. Se ele grita, você está precisando daquele grito. Se ele amortece, se ele abençoa, você está tendo elementos para trabalhar, porque essa é a sua realidade. Certinho? Então, quando o Paulo fala de Pedro, Paulo não fala de Pedro, Paulo fala de Paulo. Casal Beto, mas tem uma vizinha a mim que ela fala do bairro inteiro. Então, na mesma diáspora aqui, eu vou dizer que, na verdade, ela não fala do bairro inteiro. Ela tem um bairro inteiro a ser trabalhado dentro dela, e ela está falando de todas as necessidades que ela tem a serem trabalhadas. Por isso é que é melhor não falar do outro. Porque todas as vezes que eu falo do outro, eu estou falando, eu estou revelando o que eu preciso de descobrir. Ficou claro? Então, é um tipo. Tem um outro tipo de ciência, que é a ciência espiritual. Já pensou nisso? Nós estamos aqui lidando com a ciência espiritual. Nós estamos lidando aqui com forças espirituais. Nós estamos falando aqui de perespírito. Nós estamos falando aqui de mediunidade, não estamos? Não falamos dos espíritos que vão a todos os mundos? É uma ciência que precisamos estudar. Enfim, nós precisamos de nos ajustar na ciência do bem viver, do bem sentir, do bem pensar. E a dica é trabalhar com sentimentos que vão em busca, na direção dos nobres sentimentos, sentimentos do amor. Se a gente começar a prestar atenção nesses departamentos, podem ter certeza de uma coisa, a gente vai começar a viver em busca de mais harmonia. de mais quando alguém te atacar, você vai se lembrar, olha, quem está perdendo, não sou eu que estou sendo atacado, é ele que está atacando. Só de você pensar assim, você já invalida um mecanismo, uma expressão de resistência sua. e se a gente for contabilizar todas as nossas reações durante um dia, um mês, um ano, uma vida inteira, nós vamos chegar na conclusão que a gente gasta muita energia reagindo ao que o outro faz. Não tem sentido. O indivíduo te fecha no trânsito, olha lá o que ele fez, você está bradando, você está usando energia à toa. Em alguns casos até não é à toa não, porque ele vai ver que você está bradando, ele vai rever, daqui a pouco vira uma briga, um mata o outro, pronto, não foi à toa. Agora, falando sério, à toa. O indivíduo te xingou, o indivíduo falou mal, o indivíduo te atacou, o indivíduo te caluniou, não olha para o indivíduo que fez. analisa o que que aconteceu, porque se você foi difamado, se você foi atacado, se você não tem nenhum problema consciencial, isso vai alterar sua vida em que? Agora, se você tem algum problema naquele assunto que o indivíduo está pisando em cima, ele está sendo um enviado, espiritual para te ajudar, porque você estará sendo convidado a pensar melhor sobre o que você estava fazendo. Então, quem que está ganhando? Somos nós. Seja no ataque, seja no incentivo, nós é que estaremos ganhando. Então, gravitar em torno da unidade divina é promover uma evolução com harmonia. Então, é importante a gente verificar esse assunto, porque, quando nós vamos falar da vida na espiritualidade, é uma moradia de continuidade para a qual se transfere. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, continua dizendo assim, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra. eu falei de gravitar em torno da unidade divina. Se você gravita, você, então, está lidando com forças gravitacionais que atraem e que repelem. É isso, Eduardo? Então, as nossas ações, elas promovem reações. Nós alteramos, nós estamos lidando com forças. O nosso pensamento tem esse mesmo papel, porque o nosso pensamento na verdade, ele está respondendo um comando, porque o pensamento é energia. Sabiam disso? O pensamento é energia eletromagnética. Então, o seu pensamento, ele tem cor, cheiro, direção, massa, volume. Ele tem especificidade. Então, vou continuar com André Luiz, quando diz assim, encontra no mundo espiritual, homem, as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo. Então, o mundo espiritual tem dia e noite. Embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo o clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e os solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Então, o André Luiz está dizendo que lá no mundo espiritual as estações são parecidas. Olha que interessante. Não há alterações abruptas nas estações. Mas, por outro lado, as forças gravitacionais atuam, funcionam, e os espíritos no mundo espiritual estão sujeitos a elas. Se forças gravitacionais existem no mundo espiritual, nós vamos com isso entender o motivo que tem espírito que consegue volitar e espírito que não consegue volitar. Carlos Alberto, o que é volitar? Volitar é se desprender do solo. É você se deslocar no espaço sem a força gravitacional, por exemplo, que nós temos aqui na Terra. Por que nós estamos chumbados no solo? Porque nós temos um peso, é massa, volume, e a força gravitativa nos puxa para baixo. Certo? Nos retém no solo. No mundo espiritual, André Luiz está dizendo que tem força gravitacional. Que a força gravitacional no mundo espiritual vai funcionar, portanto, não de uma forma linear para todos, igual aqui. Aqui está todo mundo chumbado no solo. No mundo espiritual, a força gravitacional não funciona assim. De uma forma unilateral, globalizada, para todos, ela funciona da mesma maneira. Embora a lei seja a mesma, ela não tem privilégios. Porque a pergunta dele foi só privilégio. O que diferencia é o peso específico do corpo espiritual da entidade. Mais pesadinho, mais chumbadinho. Mais levezinho, mais capacidade de voar. Para falar numa linguagem bem simples. Caso aberto, então, tem essa história de magrinho e gordinho lá? Não. Nós estamos falando de peso específico ao nível da nossa estrutura molecular. A constituição do perispírito, portanto, se o espírito é mais materializado, vou dizer assim, o corpo espiritual dele é mais pesadinho. A composição, a estruturação atômica desse corpo espiritual vai naturalmente dificultar para que ele alce voos. Ele tem que viver naquela região que está definida por atração, por sintonia, por afinidade, que este espírito alimentou durante o período que ele esteve onde. agora vocês podem responder. Ele não está no mundo espiritual? Tem um peso perispírito dele, não tem? Esse peso, vamos dizer assim, esse atributo energético foi constituído quando ele chegou lá ou durante toda a sua trajetória unindo a terra e o mundo espiritual? Entenderam o que eu estou dizendo? Nós não falamos há pouco tempo aqui que o mundo espiritual é a questão 232 do livro dos espíritos. Vamos reliar a frase? Os espíritos estão dizendo para nós o seguinte, pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou ao outro do mesmo grau. Ficou claro? Então, ou seja, ele deixa o corpo físico, mas ele vai para o mundo espiritual que é a continuação do mundo físico, da realidade que ele viveu. Então, de acordo com o que ele pensou, do que ele sentiu, do que ele fez na terra, quando ele chegar no mundo espiritual, na verdade, lembram que eu falei que é apenas uma cortina de fumaça, simbolicamente? Que tem espíritos que desencarnam e nem consegue identificar que desencarnaram? Lá no mundo espiritual, eles vão continuar pensando, sentindo e vendo da mesma forma. Porém, eles vão estar num outro ambiente que vai abrir perspectivas diferenciadas para eles. Porque eu também disse anteriormente que quando encarnados, o corpo físico, ele dificulta o movimento do espírito. Eu não falei isso. Vocês estavam aqui? Ou só o corpo que se encontrava aqui era missa de corpo presente? Vocês estavam pensando lá na novela, em casa? Vocês estavam pensando em abastecer o carro pós-reunião? Tira o cavalinho da chuva. Olha, eu sou antigo, Na minha época era cavalo da chuva. Olha, pode guardar o carro na garagem porque não tem gasolina. Então, deixa isso para depois da reunião. deixa acabar a manifestação. Será que vai acabar? O mundo espiritual é a continuação. E nós dissemos que o espírito chega no mundo espiritual, ele vai ter uma continuidade do que ele fazia. Mas vai acontecer um fenômeno muito interessante com o espírito. Porque lembra quando eu falei do sono, do sonho? Que o corpo dorme, o espírito se deslinda? E quando nós estamos no mundo espiritual nós somos mais sensíveis? Capacidade intelectiva muito mais ampla? A visão das coisas muito mais definidas? Isso acontece quando você está dormindo. Por isso que quando você costuma voltar para o corpo, você já tem a solução para muitos problemas. Isso é engraçado. Aí vem o médium místico. Deve ter sido um espírito que me falou. Ok. Vai que eu estou te vendo. No mundo espiritual a sua desenvoltura é diferente. A sua capacidade mnemônica abre. A sua memória integral fica na sua porta, na sua mesa. Fica nas suas mãos. Os problemas intricados muitas vezes se desenvolvem. Você consegue soluções. Aí quando você volta para o corpo, costuma levantar com aquele insight, puxa vida, ficou lá até duas horas da manhã tentando resolver o cálculo, não conseguiu, dormiu, acordou às quatro com a solução pronta. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele dormiu pensando no cálculo. É mais do que natural que ele... Graças a Deus fiquei livre do corpo. Vou continuar a pensar. Gente, mas está aqui na minha frente, como é que eu não vi? Aí ele volta para o corpo rapidinho. Encontrei a solução. Aí esse que vai despertar no corpo, óbvio que não vai se lembrar da experiência que teve no mundo espiritual, porque no corpo físico, no corpo físico a gente perde 95% da nossa capacidade quando estávamos no mundo espiritual. Está dando para acompanhar ou está difícil? Hein? Amortece. O vínculo com o corpo amortece e você perde a memória. A memória superficial. Por isso, eu vou dar um dado técnico aqui, que todo mundo já viveu isso. É muito comum que quando você desperta, o sonho está todo claro, todo clarificado na sua frente. Emoções, a sua memória. aí tem gente que já aprendeu a tática, então vou anotar tudo porque daqui a pouco eu esqueço. Ele levanta lá às seis horas da manhã, meu Deus, aconteceu isso, 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 eu vou levantar, vou contar para fulano, para beltrano, isso é às seis. Aí ele entra, vai para a higiene, vai para o desjejum, aí se apronta, tal, vai para a rotina, às nove horas da manhã ele encontra com a pessoa que estava envolvida no sonho, eu tenho uma coisa para te contar. O quê? Ih, rapaz, esqueci tudo. Já aconteceu isso com vocês? Por quê? Você veio de uma realidade, de uma intensidade energética, uma experiência tão especial que quando você desperta, você não retoma as suas faculdades objetivas abruptamente. tem um amigo meu que é um médium muito engraçado, a gente viajava junto, aí quando chegava de manhã, como é que foi a noite? Lembra aí dos desdobramentos, as reuniões? Aí esse amigo falava assim, o negócio é o seguinte, eu estou lembrando mais ou menos, mas eu estou começando a encaixar no corpo porque daqui a pouco eu vou esquecer tudo. Ele falava de uma forma muito engraçada, vou encaixar no corpo. mas o que ele está dizendo numa linguagem muito rasteira, muito bruta, é isso mesmo. Porque quando você desperta, você ainda está vivendo uma dupla realidade lá e cá. O que acontece, por exemplo, com a criança? Vamos pegar o exemplo da criança, muito sensível? A criança ali com quatro, cinco, seis anos, muitas vezes ela está ali brincando com os bonecos, os brinquedinhos dela ali, aí costuma ela estar conversando, dialogando com os amigos imaginários, mas a criança ainda, o processo da reencarnação dela ainda não se efetivou na sua completude. Então é óbvio que a percepção, a sensibilidade mediúnica dela é diferente de um adulto que já está todo encaixado no corpo físico, para ficar encaixadinha aqui na conversa. Da mesma forma, nas nossas manhãs, nós estamos nos readaptando ao corpo físico, porque a nossa intensidade no mundo espiritual nos trouxe muitas experiências. Aí vem aquela célebre pergunta, Caso Alberto, mas a gente podia então lembrar mais? Na verdade, por que a gente não lembra tanto? Porque o tipo de vida, os hábitos, a nossa maneira de conduzir na vida terrena, elas, essa maneira, nos impede de viver uma realidade mais sutil. Entendeu? Então, quando a gente, por exemplo, nós vamos lidar com os místicos, aquelas pessoas que vivem mais, as religiões, que se entregam em práticas espiritualistas, e que adotam alguns hábitos muito diferentes dos hábitos do mundo ocidental, é natural que você encontre pessoas dotadas de muita mediunidade, de muita sensibilidade, não é, Eduardo? Porque elas estão se capacitando, porque isso é treinamento, isso é treinamento, elas vão se capacitando para se interagir com o mundo espiritual muito mais do que com o mundo físico. Na objetividade do mundo, quando nas atividades aqui, elas são tão místicas que adotam regras, métodos no comportamento diário que, de uma certa forma, mantém um nível de harmonia psíquica que favorece esse intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma diferenciada. Quando esses espíritos desencarnam, começa que a desencarnação deles já é muito mais fácil do que a desencarnação de um homem mais embrutecido, de um indivíduo que é mais materialista. É óbvio que é diferente. Porque, quanto mais presos, nós estamos lendo um texto aqui que fala da questão gravitacional, lá no mundo espiritual. Quanto mais nós nos vinculamos com as forças gravitativas da matéria conforme nós conseguimos identificá-la no mundo terreno, mais teremos uma necessidade de uma adaptação mais demorada no mundo espiritual para ter uma vida em equilíbrio do lado de lá. não tem mágica, é isso que eu quero dizer. Não é porque tu virou religioso na hora final ou porque recebeu um passe, uma extremunção, sua alma foi encomendada, que tu vai chegar no mundo espiritual numa situação privilegiada. Aliás, a alma encomendada só tem um destino, o buraco, transportada por um caixote. Esta é a direção, não tem outra. Não tem sim, casa aberta, ele pode ser lançado na cremação, pode acontecer, mas olha, o fim é o mesmo. Então, tirar o véu do mundo espiritual, independente de como aconteceu no seu fenômeno material, o que vale é a condição íntima do espírito que chegou no mundo espiritual. E é isso que vai favorecer para que ele possa se locomover, se eu posso assim dizer, que ele possa se interagir no mundo espiritual com mais ou menos facilidades. Ficou claro isso aí? Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Aí é muito interessante porque o André Luiz traz aspectos aqui belíssimos no livro Evolução em Dois Mundos que eu já percebi que não vai dar tempo de ler. Não vai dar. No Evangelho, nós temos muitas passagens que ilustram isso que a gente está dizendo. Muitas passagens. Que nos ajudam a interpretar em foro íntimo o que vem a ser essas muitas moradas na casa do pai. Conforme a descrição do próprio capítulo 14 do Evangelho de João, no seu primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Jesus fala dessas dimensões. E nós vamos encontrar essas dimensões em muitas das suas parábolas. E quando nós falamos em dimensão, nós estamos falando de causas e de efeitos. E o que nos importa muito agora quanto encaminhamento final de reunião, mas também como notícias que precisamos de dividi-las ao longo da nossa vida terrena, são as dimensões de foro íntimo. Porque a casa do pai é uma só, é o universo. Agora, as moradas vão depender exatamente dessas nossas eleições, das nossas escolhas. E Jesus, em muitos momentos, nos falou dessas eleições, dessas escolhas. E, naturalmente, ele falou dos resultados que nós vamos nos deparando com eles ao longo da caminhada. Vocês já ouviram falar da parábola do trigo e do joio? É uma parábola que remonta a reflexão sobre o assunto. E eu vou trazê-la a partir do capítulo décimo de Mateus, no seu Mateus 13, melhor dizendo, Mateus 13. No versículo 24, o texto diz assim, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que o colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus. Olha que extraordinário. Eu não vou me deter, porque o texto é longo e suscita aqui muitos caminhos que podem ser percorridos. A definir que o reino dos céus é semelhante a um homem. O reino dos céus, o religioso tradicional tenta determinar onde ele está. O religioso tenta definir o reino dos céus. no dizer de Allan Kardec é definir o que é indefinido. É delimitar o que é ilimitado. Onde está o reino dos céus? No universo. A casa de meu pai é muitas moradas. Não é assim? A casa do pai é o reino dos céus. Mas esse reino dos céus, na verdade, que nós procuramos identificá-lo lá fora, o reino dos céus é a realidade que nós vivemos nela. Então, simbolicamente, a gente diz que o reino dos céus está dentro da gente. Porque a nossa referência, observe bem, somos nós e o universo. Nós, no seu sentido material, porque nós julgamos que nós somos o corpo. Nós somos cérebro, nós somos órgãos. E, na verdade, nós estamos usando um equipamento para viver a encarnação. Mas, quando nós desencarnarmos, a nossa realidade espiritual continua igual. Porém, eu vou ter que apenas me ajustar. Você está com a blusa de frio porque está frio, a temperatura está baixa. Se a temperatura elevar, você vai tirar a blusa que você está usando. Estão de acordo? Porque você não tem essa necessidade de aquecimento. Quando nós desencarnamos, na verdade, é como se a gente fosse viver um processo de adaptação com a vestimenta. Mas o reino dos céus continua. A sua realidade, os seus medos, os seus desejos, as suas expressões de alegria, de euforia, de angústia, tudo isso continua, meu amigo. Porque é a maneira que você lida com a vida. Tem pessoas que são mais racionais, tem outras que são mais sentimentais. A definir que o reino dos céus é uma terra mágica. O reino dos céus é um encantamento. Principalmente que ele é desconhecido. Agora, principalmente no primeiro momento que você começa a perceber que ele é desconhecido. O que vai te convidar para o conhecido? Ou seja, você vai ter que procurar compreendê-lo. Você vai começar a trabalhar a ciência. Aí você vai descobrir que a ciência do reino dos céus tem muito a ver com essa ciência do bem viver. Lembram o que eu falei do gravitar em torno da unidade divina, justiça, ciência, amor. Então, quanto mais você conseguir administrar o seu mundo íntimo procurando harmonia, procurando saúde, procurando bem-estar espiritual, mais o reino dos céus será convitativo para você penetrar no que a maioria das pessoas não estão prontas ou preparadas no seu sentido de ter consciência de mergulhar nesta realidade. Porque o indivíduo quer viver apenas o que ele concebe, o que ele conhece. E o que ele conhece é viver conforme a matéria, é viver conforme a sociedade, é agir conforme os outros definem, é vestir a roupa conforme o outro está vestindo e não como você gostaria de vestir, porque a gente veste conforme o costume, conforme a moda. Nós nos movimentamos em sociedade muitas vezes muito mais pautados nos ídolos, nas referências que a sociedade escolhe e não no que realmente você precisa. O companheiro perguntou, como é que eu vou saber se eu estou bem? Como é que eu vou identificar se eu tenho privilégios ou se eu posso vir a ter privilégios no mundo espiritual? A pergunta dele ela é de um valor exponencial, exponencial, porque ele fez toda a argumentação em cima da palavra privilégio. Querem ver como é que a gente nossos preconceitos trazem um significado errôneo para a palavra privilégio? é muito simples. O que que para você é privilégio? No mundo que nós vivemos? Eduardo, que tipo de privilégio que eu concebo na sociedade? posição social, não é isso? É um privilégio? Ter dinheiro é privilégio? Ser amigo de fulano é privilégio? Observem bem, estamos refletindo sobre parâmetros materiais. Ter uma família é ter privilégio? é ou não é? Depende do ponto de vista. Para quem não tem família, ele observar aquele que tem família é um grande privilégio, não é verdade? Eu posso dizer que num outro contexto que estudar o evangelho é um grande privilégio. Não é? É um privilégio. A gente estudar doutrina espírita. Imagine, nós somos alguns milhõezinhos de espíritas. Perto de bilhões que não são espíritas. Certinho? Por que que nós somos milhõezinhos que somos espíritas? É porque nós temos uma necessidade premente de buscar entender o privilégio sobre uma outra ótica. Certo? Porque a grande maioria vê o privilégio ou amarra o privilégio com o que é matéria, com o que é transitório, com a densidade molecular do corpo. O privilégio é ser bonito. O privilégio é ter o olho azul. privilégio é encantar, e etc, etc, etc. O privilégio é ter inteligência. O privilégio é ser médium. O privilégio é tocar, ser artista. O privilégio para nós ainda, nós matriculamos o nosso pensamento numa concessão que vem de fora. seja o departamento que for. E, na verdade, o privilégio numa análise mais profunda é a oportunidade de trabalhar. O privilégio que vem de fora ele é dado por Deus. No ato da criação somos filhos, nós temos o privilégio de viver. o privilégio de estar reencarnado. Portanto, esse privilégio ele tem uma orientação, um respaldo que vem do alto. Agora, se você não utilizar bem esse privilégio no seu sentido de se aprimorar, esse privilégio pode ser retirado. Então, nós podemos associar o privilégio com a meritocracia, o privilégio com a evolução. Quanto mais você evolui, menos necessidade você tem de ajuda externa. Entenderam aí agora a ideia? Quanto mais ainda atrasado precisamos do apoio de fora. Quanto mais evoluídos o privilégio deixa de ser uma condição de conforto para projetar um estado de desafios, de empreendimentos, de esforço, que vai definir, que vai necessitar de coragem, de dedicação, de renúncia, de boas intenções. Você ia falar, minha filha? Não é porque eu pesquisei aqui a palavra privilégio, mas você acabou dizendo no decorrer. Direito, vantagens, que são válidos apenas para um indivíduo ou um grupo, em detrimento da maioria, que seria, então, uma regalia. Ficou claro, então? Então, o privilégio para um grupo ou para um indivíduo é uma regalia. É como se fosse um capricho da providência divina para com alguns. Com uma visão de mais profundidade, a gente passa a olhar o privilégio como a oportunidade de crescer. Aí ele deixa de ser uma regalia, ele passa a ser uma conquista. Então, você chega na condição de ser um pai, por exemplo, você está sendo pai, num primeiro momento, tendo uma oportunidade que vem do alto. você pediu e foi concedido. Agora, como que você vai agir como pai? Vai depender de você. Fazer jus àquele mandato que recebestes. Aí você sai do plano de uma pseudo-regalia para entrar num campo chamado merecimento. Ficou claro aí? Então, a parábola vem dizer para nós que quando nós nos envolvemos com esse reino mágico, com esse campo encantado, vamos dizer assim, que é o reino dos céus, nós nos estimulamos. E em nome dos ideais sacrosantos, nós vamos começar a sair lançando sementes. Então, todo momento que você sai para investir, você está lançando sementes. E com a boa intenção, essa semente sempre é boa, é sempre nobre, é sempre luz. Mas o que que vai acontecer? Quando o homem dorme, vem o inimigo. É isso que Jesus propõe. Vem o inimigo. e esse inimigo vai semear junto com a boa semente o joio. O joio vai ser semeado no meio do trigo. E o interessante, porque o inimigo depois que ele semeia, ele vai embora. Olha que ideia interessante. O trigo é para fazer o que? Um alimento. Qual alimento que a gente faz com trigo? Pão. Podemos fazer farinha também? Podemos? Pois é. Mas vamos falar do pão. E o joio? Para que serve o joio, Eduardo? Dona Eustáquia, quando nasce um joio no meio do jardim ali, o que a senhora faz? Arranca e joga fora? Dona Eustáquia, eu estou achando que a senhora vai ter um problema com Jesus. Porque os servos chegaram para o senhor e falaram assim, senhor, o joio cresceu. O que nós vamos fazer? Podemos arrancar? Pois é. Pois é. E Jesus falou que não era para arrancar. Como é que nós vamos fazer agora? Deixa crescer. Jesus falou, deixa crescer. obviamente que quem está ali cuidando das plantas não quer que o joio cresça porque ele quer apenas o trigo bonito, produzindo, e o joio vai atrapalhar a produção do trigo, não é assim? Então, tá. Então, vamos dizer que em termos de paisagismos, de jardinagem, a gente tem que arrancar o joio. mas em nível espiritual não se arranca absolutamente nada. Lembram que eu falei que nós precisamos de aprender a nos vincular com o bem para ir desvinculando do passado? Aí nós dissemos o seguinte, que na nossa ansiedade a gente quer arrancar, arrancar o joio. O joio aqui representa aquilo que nos incomoda. o joio aqui representa aquilo que nos causa insegurança. O joio representa aquilo que nos dá medo. Certo? O joio representa os nossos vícios. O joio representa o nosso egoísmo, o orgulho, a vaidade. O joio representa essa confusão que está aí na sociedade. as dores. Isso é o joio. Por quê? É natural, isso é até instintivo nosso. Quando nós queremos a luz, nós saímos em busca dessa luz como utilizando de forças, de recursos que a gente usava antigamente para promover a caça ou a destruição do inimigo. Isso faz parte do nosso psiquismo ancestral. Por que existe o egoísmo? O egoísmo é uma manifestação natural do indivíduo que está se sentindo acossado, que está se sentindo agredido. Aquele indivíduo que está sendo macerado, então ele reage agindo da mesma forma. Isso é que instaura o egoísmo. Então, num primeiro momento, o egoísmo é positivo. Mas quando ele entra numa reação em cadeia sistemática, ele vai se caracterizar por uma palavra chamada interesse pessoal. O vício radical do ser humano é o interesse pessoal. É o pior câncer que existe na nossa estrutura psíquica. Interesse pessoal. Certinho? é o joio. Jesus vai dizer assim, joga o passado fora, livra-te de tudo que te incomoda. Como a gente quer arrancar o joio para o trigo ficar bonito, eu quero arrancar o indivíduo fora da família. Um caso que nós acompanhamos há pouco tempo de um jovem que escorregou numa experiência com uma droga e uma experiência foi o suficiente para o pai torturar o menino, criou-se um desconforto gravíssimo em casa, no dia seguinte o pai pôs o filho para fora. um menino de 15 anos de idade que não tinha nenhuma tendência, nada que pudesse definir um caráter doentio ou imaturo. Ele viveu uma experiência. Entrou pelas vias da curiosidade, mas foi suficiente para o pai querer arrancar o joio. Resultado? hoje esse menino é um traficante revoltado, desesperado, completamente desestruturado porque não teve apoio do pai. Somos nós que temos atitudes precipitadas querendo resolver o problema do mundo na base da força. Essa parábola aqui, ela abre N ângulos, tá gente? Eu fui até corajoso de trazê-la logo no final da reunião. Porque na verdade a gente só queria trazer uma ideia rápida de que nós não podemos querer trabalhar nossa evolução desta maneira. Nós temos que aprender um dos aspectos que Jesus traz para nós é a questão da paciência. Entendendo que as coisas vão se ajustando com o passar do tempo. o final da parábola diz assim. Ele fala que deixar e crescer ambos juntos até a ceifa, o momento da aferição. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então, quando ele pega o joio, une em molhos para ser queimado, ele não está falando para arrancar e jogar fora. Ele está falando sobre a necessidade de se trabalhar aqueles aspectos que causam as dificuldades. E o fogo é o fogo purificador, é o fogo da transformação. Certinho? Agora, é interessante porque o trigo crescendo no meio ao joio, o trigo influencia o joio de uma forma positiva. Os bons exemplos. o alimento, a informação, a educação, as terapêuticas vão auxiliando até que o joio chegue no momento de ser trabalhado. E o interessante é porque Jesus fala assim, mandar os ceifeiros cuidar do joio. Ceifeiro é quem vai ceifar, que vai colher. São especialistas. Ele não fala assim, manda qualquer um ir lá. não, são os ceifeiros. São aqueles que operam com autoridade. São os espíritos que atuam na sociedade conduzindo esses bilhões de seres que somos aqueles que precisamos de educadores, que precisamos de exemplos que possam nos ajudar. Porque tem momentos que nós somos o próprio joio. Se existe o joio dentro da gente, o egoísmo, etc., tem momentos que nós incorporamos o joio na vida dos outros. Somos nós que causamos problemas para os outros. Eu costumo dizer, temos o privilégio de ter nascido numa família e nem sempre nós observamos que nós que somos as ovelhas negras dessa família. mas para mim está tudo errado na família e na verdade costuma ser a família inteira olhando que quem é o errado quem está o errado somos nós. Minha irmã não presta, minha mãe não vale nada, etc., etc. E na verdade o confuso o doente somos nós que achamos que os outros que são doentes. pegaram aí como que o evangelho mexe com a gente? Então nós estamos num momento mais caminhando para o fim da reunião em que nós precisamos de nos sensibilizar com a musicalidade da vida. Nós precisamos de observar a poesia que a providência divina envia para nos tocar para nos chamar a atenção para que nós possamos verificar que nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária que Jesus nos concede. Estamos na terra de passagem. Existem Espíritos que estão aqui conosco nessa noite de passagem. Eles nos visitam vezes por outras. Vocês sabiam que tem Espíritos que vêm à Casa Espírita porque sabem que nós viremos. E alguns deles chegam aqui, Eduardo? E quando olham para a cadeira ele não veio. Por que que ele não veio? Aí alguém dá informação para este. Ele preferiu ir para o jogo de futebol. Ele preferiu ficar em casa porque estava cansado. aí este que veio para visitá-lo costuma enxugar uma lágrima e dizer assim Jesus quem sabe semana que vem ele vem me concede a oportunidade de voltar. Porque são Espíritos não significam que sabem tudo. Porque são Espíritos não significam que eles nos comandam porque os Espíritos lidam com o nosso livre-arbítrio. Existem entidades que estão nos acompanhando há milênios e agora alguns se regozijam. Alguns fazem preces agradecendo a Deus porque a gente está tentando agora despertar. está lutando para ser um homem digno procurando lutar para ser um bom pai um exemplo sol a sol vivendo com as dificuldades do caminho alguns trabalhando com a mediunidade servindo ao próximo quantas reencarnações o indivíduo julgou para o alto oportunidades porque só pensava em si mesmo mas agora estão falando em nome de Jesus cheio de mazelas cheio de problemas mas já estão dando passos na direção da luz queridos amigos o campo é o coração a semente ela vai sendo semeada nessa terra sagrada e por certo ela ainda vai nos alimentar para não dizer que já estamos sendo alimentados por outros pães que estão sendo distribuídos por aqueles que operam em nome de Jesus mas chegar se há um tempo que essa produção de cada um será alimento para muitos para isso nós precisamos de ter coragem dedicar acreditar que é possível acredite você pode fazer mas faça diferente quem faz diferente faz diferença e esse mundo nosso em meio a tantas alucinações psicológicas inclusive dentro das próprias religiões e o espiritismo não se furta disso é o momento da gente pôr o pé no chão verificar as nossas possibilidades os nossos limites mas trabalhar com humildade com sinceridade com caridade um dia seremos todos habitantes do reino da felicidade que o senhor da vida nos abençoe agradecemos a presença de todos agradecemos aos nossos amigos internautas que nos acompanham espero que se num dia tão complexo no Brasil em que muitos estão preocupados em fazer uma reserva no celeiro seja do gasolina do gás do óleo do alimento do remédio eu gostaria de fazer uma proposta para vocês vamos sair daqui vamos entrar nas vibrações da loucura não entremos nessas sintonias nós viemos aqui para buscar provisões e a nossa provisão é a fé que vai nos dar é a esperança é o amor são as nossas orações que vão nos auxiliar então se tem gente querendo abastecer o carro vamos procurar abastecer nosso coração de muito amor só assim poderemos realmente fazer diferente eu gostaria se você me permite de convidar o Eduardo para fazer a prece final por nós Eduardo e Denise acabou de me dizer que ela já tinha convidado então significa que eu e Denise estamos sendo instrumentos dos benfeitores que querem que o Eduardo faça a prece final por nós muito obrigado e eu ainda agradeço a todos vocês que participaram do aniversário da FEAC no último final de semana muito obrigado pelo apoio e fica aqui o convite para que a gente possa passar mais um ano de muita festividade porque a nossa festividade é o trabalho mas eu gostaria ainda de aqueles que chegaram depois relembrarem que nós queremos ter um milhão de amigos cadastrem-se na conta da rede amigo espírita no youtube é gratuito e convidem outras pessoas para participar desta rede para assistir palestras vídeos inclusive a produção da FEAC nós vamos atingir essa meta de um milhão de amigos espíritas em breve e eu espero eu conto com a participação de vocês amigos e familiares boa noite para todos Eduardo só um segundo e aí